Música A mais um vídeo aqui do canal, aqui quem fala é o Ryuky E hoje galera eu trago a vocês isso mesmo que você tá lendo no título do vídeo Finalmente, vamos juntar os servidores do DMO Antes de começar o vídeo, deixa aquela bica no like aí se você não for inscrito Por favor se inscreve no canal pra você não perder nenhum vídeo novo e nenhuma livezinha E você já sabe, se você quiser ter a notícia no meu Instagram, me segue lá pra você ficar por dentro de tudo Terceiro link é o meu Discord, com a maior comunidade de DMO de todas, com mais de 3.500 participantes Entra lá você também e participe Galera, é o seguinte, sim, isso que você tá lendo não é clickbait Finalmente, vamos juntar os servidores do DMO Ryuky é oficial, isso já foi dito, tem uma data prevista? Sim, a data prevista é que por dia 21 de outubro eles vão deletar os servidores Isso no KDMO ainda, tá? Leviamon, Lilitmon e Barbamon O Lucemon é um servidor muito cheio, então ele vai continuar existindo E o que eles vão fazer? Ah Ryuky, vão pegar esses 3 servidores e tacar pro servidor Lucemon? Não, eles vão criar um servidor Megamon no KDMO e vão juntar esses 3 servidores Os jogadores que compraram o item de troca de serve nessa época aí, umas 2 semanas atrás Podem pedir estorno desse dinheiro, tá? Que vão ser pagos tranquilamente Então, após isso, após o dia 21 de outubro Só vai ter 2 servidores no jogo Que vão ser o Megamon e o servidor Lucemon Depois que eles juntarem com o Battleshares Pra quem não sabe, o Battleshares, gente É um PVP que tem no KDMO É um tipo de PVP, né? Eu vou trazer vídeo semana que vem sobre esse negócio Pra vocês verem como é que é Que é meio estranho, né? É um PVP meio aí Quem jogou LOL sabe como é que funciona mais ou menos Seria como se fosse um TFT do LOL, tá? Então, quem sabe como é mais ou menos desse jeito Não depende muito dos seus status do jogo Infelizmente É meio que um modo novo do jogo Vai ser até um outro jogo A verdade é essa E após isso ser feito, isso vai vir pro GDMO E no GDMO, além do servidor Megamon Os outros servidores que são Babamon, Semon, Lilithmon, Leviamon e Belzemon Seriam servidores que seriam juntados, né? Todos os reis deletados Pegariam todos os jogadores E transformariam em um servidor só, ok? Eles não sabem se vão tacar num servidor só como o Megamon Provavelmente não Porque o servidor Megamon já é um servidor muito cheio Então eles vão fazer um outro servidor E tacar esse pessoal lá Talvez ainda fique com muita gente Então eles vão fazer talvez dois servidores Não sei ao certo ainda Ah, Hulk, mas o meu Tamer tem nome X E no outro servidor existe também Quando vocês trocarem de servidor Todos os players vão ficar com nomes aleatórios Vão zerar os nomes de todos E vocês vão ter que usar a Changer Tamename Pra poder renomear Obviamente eles vão dar pra vocês no Cash Warehouse Esse item Porque não faria nem um pouco de sentido Eles fazerem isso e não dar pra você o item Pra você botar o nome que você quiser Isso pra mim seria bom Se isso fosse acontecer, tudo bem que eu jogo o nome da mão Porque todo mundo usa os meus Knicks E eu não consigo usar os meus próprios Knicks Acontece, né? Mesma coisa com as guilds, tá? Se você tiver uma guild com o mesmo nome em outro servidor Será feito a mesma coisa, tá bom? Você vai receber um item E com este item você vai conseguir trocar o nome da guild Então seja rápido Você aí que tem o nome da guild aí Parecido e tal Já pesquisa Pô, vou ver no servidor de fulano Se tem a guild com o mesmo nome parecido Que senão eu vou me lascar Os pontos semanais do Coliseu vão ser reorganizados Obviamente quando isso acontecer E agora o Hall da Fama, etc. Vão ser todos apagados Infelizmente, tá? Rank do website, né? Quem sabe no Academia, ó Funciona o rank do website deles Rank de saída de Digimon Rank de Tamer, etc. Vão ser todos reorganizados e recalculados Tá bom? Também Então quem tem Tamer Guardian, por exemplo Pode ser que possa perdê-lo Pra quem não sabe Tamer Guardian É pros 20 ou os 10 primeiros Tamers Ou 50 Eu não sei a certa conta É 50, 20 ou 10 Tamers Que pegam o level máximo do jogo Primeiro ganha o Tamer Guardian Tá? É um título Raríssimo A imagem tá aí aparecendo pra vocês Se você não curtiu a página do Fontes Curte lá a página dele Ele sempre posta esses furos pra vocês E aproveitando furos, né? Que a gente já tá falando aqui Também foi confirmado E também está na página do Fontes Que vai estar no quarto link da descrição Clica lá e curte a página dele Pra vocês saberem dessas coisas Que o Battle Chats, né? Que é esse PVP que eu falei Já está pra chegar no GDMO Já está nos arquivos do jogo Então o mais breve possível Já vai estar no nosso game Pra gente poder estar usando Beleza? E é isso aí, galera Furo pra vocês Espero que vocês tenham gostado do vídeo Estamos voltando com tudo Mais três vídeos pra semana que vem Já estão até gravados Então se preparem Que a gente tá voltando com tudo Beleza? O vídeo foi esse Espero que vocês tenham gostado Se você gostou e não tá no canal Pô, cara Se inscreve aí Se você gostou e tá no canal Dá aquele like Compartilha Que isso me ajuda Demais Falou Valeu E até E amais